Nossa, pessoal, essa foto aqui tem muita história. Essa foto aqui foi uma travessia de balsa que a gente estava fazendo. Eu com o meu grande mestre, Rudimar Rodrigo, fazendo uma foto. Então, pessoal, essa foto que eu tenho aqui é de muito tempo atrás. Em 1987, fomos fazer uma apresentação na praia. Caiapá, batiz, tiramos uma foto na balsa. Eu e o meu grande mestre, Rudimar Rodrigo.